Olá amigos da Masterfield, dessa vez eu trouxe pra você essa faca que corta o berço que vai dentro dessa maleta aqui Essa daqui vai fazer o fundo do berço e essa daqui vai fazer a parte de cima Sabe por que ela tem todos esses quadradinhos aqui? Vamos abrir a maleta aqui e mostrar pra vocês Esses quadradinhos aqui, a pessoa, vamos supor, ela tem uma ferramenta num certo formato Ela vai lá e arranca somente os quadradinhos do formato da peça, entendeu? Então, isso daqui é como se fosse um berço ajustável Por isso que ela tem tudo isso daqui de quadradinho Porque a pessoa vai lá e arranca só o equivalente a peça que ela vai encaixar aqui Então, com uma peça de berço dessa daqui, você consegue fazer o alojamento de peças diferenciadas Entendeu? Você mesmo que vai montar o alojamento da peça arrancando cada quadradinho que equivale ao tamanho da peça É isso aí, ó Como vocês podem ver, uma faca feita com muita qualidade Olha que bacana Muito bem dobrada, muito bem serrada Serrada laser, né? É isso aí, ó Se você precisar de um orçamento de berço ajustável, né? Você pode falar com a gente aqui na Masterfield A Masterfield agradece a sua audiência Qualquer orçamento você pode solicitar pelo atendimento WhatsApp que está na descrição do vídeo Berço ajustável Obrigado 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 Obrigado